E você faz parte de um desenho que é uma nova geração, é isso, Onísio? Sim, não tão nova, né? Sim, depois da nossa. E ainda tem os Naruto, tem outras animações, Fullmetal Alchemist, coisas mais modernas que eu acho sensacionais. E o bacana é ver como isso fez parte, acabou fazendo parte do imaginário de uma geração, de crianças e de adolescentes. Como fez da nossa, os animes como Fantomas, os Tokusatsus, como eles chamam, que são os personagens, como Ultraman, Ultraseve, National Kid. Então é muito bacana isso, assim. E ver como isso acaba sendo uma coisa que transcende o entretenimento, né? Que o entretenimento é um distraimento. E quando você pega uma música, que era uma música feita inicialmente por um público, um infanto-juvenil, e esse público cresce e você começa a ver os shows, os eventos, levando os filhos, né? Pra assistir junto também. É muito bacana isso. E ver que isso fez parte da infância e ao mesmo tempo teve outros desdobramentos. É engraçado, acaba sendo assim, não só uma diversão, mas até uma ferramenta de cura.